Bom dia, mulher de Deus, mulher valorosa. 1 Samuel 16, 1, diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel, Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reines sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Este é um dos capítulos mais interessantes da Bíblia. A história do rei Davi começa nele. Também é interessante porque Samuel tinha retornado para sua terra com a resolução de fundar uma escola de profetas e por lá ficar sem envolver-se com nada mais do que fosse público. Mas Deus tinha uma encubérsia para Samuel, enviá-lo a Belem para ungir a Davi como rei de Israel. Até então, Saul era o rei, que o próprio povo havia estabelecido. Mas agora, Deus dizia, tenho-me provido de um rei. Lá no final do verso 1 do capítulo 16. Antes, Samuel deveria encher o seu vaso de azeite, o óleo seria derramado sobre Davi. Quando foi derramado, diz no verso 13 lá, Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Entenda isso, querida. O azeite foi derramado sobre Davi e o Espírito do Senhor se apoderou dele. Isso era uma figura daquilo que Jesus haveria de fazer mais tarde. No livro de Atos, onde está registrado a história da igreja, foi registrado o seguinte texto, Atos 2, 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei, Jesus usou essa palavra, do meu Espírito sobre toda carne, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Aleluia! Quando Jesus subiu à glória e mandou o Espírito Santo definitivamente em Pentecostes, Pedro explicou para a multidão, Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo como havia prometido. E Jesus derramou, lá em Atos está usada essa mesma palavra, sobre nós esse Espírito conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Você confirma isso lá, Atos 2, 33. Em outra passagem do livro de Atos, também o escritor volta a escrever, também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. O propósito de Deus é que todos os crentes sejam cheios do Espírito Santo. Então, esse capítulo lá de 1 Samuel é muito interessante porque nos fala do derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Fala de modo profético. Interessante também porque nele vemos Samuel marcando um período de transição na história de Israel. Ele foi a Belém com o seu vaso cheio de azeite, ungir a Davi como rei. Deus também está nos chamando para deixar uma marca em nossa geração. Mas para isso ocorrer, vamos precisar seguir a orientação que Deus deu a Samuel. Primeiro, enche o teu vaso de azeite e vem. Isso é para você, mulher valente, mulher guerreira. O Senhor está te chamando com um propósito. Quer te usar para derramar desta unção poderosa na vida de outras, para contagiar com o Espírito Santo de Deus. É ser canal de bênção. Vamos orar? Pai querido, colocamos nossas vidas em tuas mãos. Colocamos, Senhor, à disposição para ser instrumento, Senhor, afiado diante de ti. Nos usa com poder, com graça e autoridade. Nos ensina, Senhor, a encher o nosso vaso de azeite, Senhor. Ter azeite sobrando para compartilhar, Senhor, Deus amado, para ungir, para restaurar. Senhor, que esta mulher, Senhor, nesta manhã, seja impactada pelo teu Espírito Santo, Senhor. Receba uma nova unção. Receba um renovo. Receba, Senhor, um novo ânimo, Pai querido. Que sejamos todas, Senhor, parte, Deus, do teu plano perfeito, Senhor, para restauração, Senhor, de vidas que estão carentes de ti, de vidas que estão sedentas de ti. Senhor, nos use com graça e autoridade. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu te abençoo em nome de Jesus, querida.